Mas é a própria questão que nós vamos entrar agora, que é o aumento do preço do combustível. A culpa é de quem? Do Bolsonaro? Então, ele está tentando... E na minha opinião, ele está tentando... A privatização da Petrobras. É, da Petrobras e a privatização. Só que isso, claro que está testando o ambiente, né? Pois é, cara. Tudo é um teste. Mas eu acho que o brasileiro tem que encarar isso de frente. Eu tenho 62 anos... Ah, mas é esse fisiologismo tão complicado de burocracia, de política velha... Ah, não. Eu sempre ouvi o seguinte em relação a Petrobras, né? A Petrobras é nossa. Se for, eu quero a minha parte em gasolina, porque está quase R$10,00 e eu não estou aguentando. Boa, boa. Gostei dessa aí. Se for, eu quero a minha parte em gasolina. Se a Petrobras é nossa, eu quero a minha parte em combustível. Olha só que legal. Exatamente. Agora, é o seguinte. Essa crise do preço do combustível não é só no Brasil do Bolsonaro, entendeu? É mundial. É no mundo inteiro. Ah, é? É. Ué, mas a pandemia não aconteceu só aqui no Brasil? Não. Há mais de 600 mil pessoas mortas. Só tem dois territórios que não tem. Não foi ocasionado por um genocida aqui chamado Presidente da República Jair Bolsonaro? Só tem dois territórios que não tem. O Bozo? Lua e Marte. Só isso. Estou espantado. Estou espantado. Então, vamos falar sobre o aumento do preço do combustível, tá? Certo. É, todo mundo quer... Está pela hora da morte. Todo mundo quer colocar culpa em todo mundo. Na verdade, mentira, né? Todo mundo quer colocar culpa em um só, que é... Bolsonaro. O Bozo. É. E o que está acontecendo, gente? Desde 2018, nós entramos numa política de preços que é, nada mais é, associada ao preço do dólar. O nosso galão... Galão não é. Nosso... Como é que é que fala? Galão. Não, não é galão. Barril. Barril do petróleo é justamente baseado no aumento, na baixa do dólar. Então, é uma política internacional que foi implantada pelo governo Temer, né? Talvez em Marte a gasolina seja barata, porque ela foge do... É, mas ele... O governo Temer só colocou dessa forma, só fez, né? Essa nova política justamente por conta das interferências que haviam nos outros governos. Inclusive, no governo dele teve algumas interferências, depois ele deixou a Petrobras ser um pouco independente, só que daí essa independência, a Petrobras aumentava e baixava preço no mesmo dia. Então, era uma coisa bem, bem ruim. Vamos dar uma resumida nisso. Bem ruim. Vamos dar uma resumida nisso. Aí, o que aconteceu? O presidente Bolsonaro não vai interferir na Petrobras. Esse é o resultado. E é isso, é muito bom pra nós. Porque nós já vimos, em outros governos, a interferência na Petrobras, e nós vimos aí um rombo de mais de 40 bilhões de reais em corrupção. Ou seja, os governos anteriores usavam a estatal, além do emprego aí de cabide, né? Pra todo mundo, usava justamente um jeito de ter um dinheiro de corrupção pra bancar as eleições. Então, nós vimos que isso não vai dar certo. Nunca deu certo. Então, por isso... Vamos resumir isso aí, Oquim. O governo federal... É que... Todo mundo já percebeu que quer se botar a culpa no Bolsonaro. É, isso é verdade. A verdade é o seguinte. Nós estamos vivendo no mundo um outro momento. Eu quero usar o exemplo da carne, que é um exemplo também muito presente aqui. Nessa questão da exportação da China, metade do que nós exportamos de carne, metade, Oquim, é pra China. De toda a exportação brasileira de carne, metade é pra China. Só pra você entender o quão alto é o consumo, por exemplo, da China, só pra você entender como é que o Brasil tá no contexto mundial, né? De uma commodity importante como a carne e como combustível. Nós não estamos num país isolado aqui, fora desse contexto. Nós estamos nesse contexto mundial. Então, se você tiver uma paciênciazinha, você que me chama de bolsominho, né? Dá uma pesquisada no preço da gasolina no Japão, nos Estados Unidos, na França. É fácil, o Google tá aí, sabe, é só teclar. E você vai notar que há no mundo uma alta elevada do preço de combustível em virtude do momento de recuperação econômica, em virtude da produção. Porque os árabes lá, sabe o que eles fazem, Kim? Quando eles querem aumentar o preço do combustível e construir Dubai, eles fecham a torneirinha ali, entendeu, Kim? Fecham a torneirinha, aí produz menos, aí o preço sobe. E aí fica nós aqui brigando. É, você é bozo, ah, você é asno, ah, você é gado, bebe, bebe, bebe. Então, não sejamos trouxas. Entendamos o contexto mundial. Isso é uma coisa que o mundo vai ter que resolver. Só que... O mundo vai ter que resolver. Sabe. O mundo vai ter que resolver.